Certo, comprei tudo o que eu precisava e também consegui comprar até um carrinho, né, pra levar todas as coisas. Vocês podem ver que eu comprei algumas roupas diferentes aqui, né, pra mim me proteger. E comprei várias e várias flechas totalmente diferentes pra mim testar, fazer os testes científicos lá na minha namorada Gamatina Vampira, né. Eu comprei um notebook também e uma cadeira pra mim conseguir sentar e um totem da imortalidade. Pra que que eu comprei um totem da imortalidade? Porque se eu precisar ser imortal, eu tenho o totem da imortalidade. Então, eu já vou preparar tudo isso pra que caso eu precise em uma emergência, eu já estou com os meus equipamentos prontos para ação, né. Vamos lá, agora a gente vai ter que entrar por aqui, ó. Porque, ó, eita, perdi meu negocinho, vou ter que voltar. Calma, 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 calma. Aê, prendi aqui. E vambora, então, agora. Eu não posso acelerar muito porque senão eu perco ele. É, eu vou ter que dar a volta pra cá. Eita, perdi de novo. Tem que tomar cuidado com as árvores, né, Vindote? Aê. Tem que tomar cuidado com as árvores. Deixa eu ir bem pro cantinho aqui, ó. Pra mim não bater e perder ele. Agora eu venho pra cá, venho pra cá também. E pronto, tô chegando já na minha base. Vou levar, parar o meu carrinho bem aqui na frente, olha, aqui no canto. Aí, pra mim precisar fugir, eu já tenho ele aí pronto, né. Então vamos lá fazer os testes, né. Tudo bem com vocês, gente? Ai, por favor, cientista, deixa eu sair daqui só um pouquinho, rapidinho. Ai, Vindote, ela tá me dando trabalho, Vindote, você nem imagina. Olha só, cientista, eu comprei uma roupa pra essa ocasião. Ah, essa roupa parece que vai ser bem útil. Você vai ficar bem visível ao cheiro dela. É, agora eu não consigo sentir nem um pouquinho do seu cheiro, Vindote. Sim, agora eu tô parecendo um robô, né. Vem aqui perto, deixa eu ver. Essa armadura é boa, gostei dela. Ah, vem aqui de perto, deixa eu tentar. Vê se você sente. Hum, é, não consigo sentir, só o da cientista. E afinal, que sangue fingido que você tem é cientista. Ah, vai, ó menininha, me deixa quieta que eu preciso fazer aqui as amostras de sangue. Tá bom, eu trouxe algumas coisas aqui, tá bom, cientista? O que você trouxe? É, eu comprei um notebook que eu vou colocar aqui no canto pra alguns estudos, né. Aqui, deixa eu abrir ele, pronto. Olha só, agora eu tenho uma cadeira e um notebook pra mim estudar. Hum, parece que ele vai ser bem útil pra gente. Dá uma pesquisada sobre os antigênios de vampiros. É, eu só vou tirar o capacete porque é o negócio quente, gente. Hum, verdade, que cheio. Hum, já dá pra sentir um pouquinho do seu cheiro. É, mas pode esquecer, Gama Tino. Olha, e eu trouxe algumas flechas pra gente fazer o teste. Eu trouxe uma flecha de regeneração, uma flecha de dano instantâneo, uma flecha de força, uma flecha de veneno, uma flecha de decomposição, uma de resistência, veneno, fraqueza, resistência, decomposição, absorção e levitação. Ah, Vitor, você tá ficando doido? Tá achando que eu sou o quê? Tirar o alvo? Pode ficar achando uma flecha em mim? Mais ou menos. Isso, Vitor, a gente vai ter que testar todas essas flechas. Você trouxe alguma delas limpa? A gente poderia colocar a prévia do antígeno pra ver se funciona. É, eu acho que não trouxe. Ou você não trouxe? Não. Vamos testar, então, a regeneração. Quem sabe as células delas se regeneram? Tá, olha, separei aqui as boas e as ruins, tá bom? Ai, peraí, primeiro eu preciso tomar aqui a minha sopa, que eu tô com muita fome, minha sopa de sangue, peraí. Tá, a gente vai ter que quebrar uma grade pra gente conseguir acertar as flechas das anelas. Ai, pode ser que eu tento fazer isso com muito prazer, peraí. Ai, é muito dura, não consigo não, não consigo. Vitor, você não consegue sepilar em cima? É, eu tô tentando. É que eu tinha uma picareta, mas eu não sei onde eu coloquei. Ai, é bem difícil de quebrar. Tá, deixa que ela vai quebrando aí. Ai, vocês vão me obrigar por quebrar isso aqui? Sim, com certeza. Olha, esse computador vai ser interessante pra gente pesquisar algumas coisas também. Sim, sim, a gente pode pesquisar várias coisas aí que são de extrema importância pra nossa pesquisa. Tá bom, então, fechou. Vai, vamos esperar. Tá quebrando aí, Domatina? Ai, meu braço tá doendo. Ai, que raiva. Vocês são um bom desculpado. Porque senão, somente com o braço, você não vai conseguir. É, eu não tô conseguindo não, tá difícil. Para de tirar aqui na grade e vai acabar me machucando. Eu tô ajudando. Ai, pronto, conseguiu. Ai, agora eu vou jogar uma sopa pra eles. Olha aí, cientista, toma essa sopa aí, você vai gostar bastante. Não toma não, essa sopa é perigosa. Hum, que sopa é essa? Domatina, fica bem na porta. Tá, tô aqui. Não, bem na frente aí, vai. Um, dois, três e... Ai, ai, ai. O que você tá sentindo? Tô sentindo meu coração bater mais forte. Parece que ele tá aumentando a frequência cardíaca. Ai, meu coração. Eu acho que foi a de absorção. Ai, eu acho que eu vou desmaiar. Tá, vem pra frente de novo. Ai, que dor. Calma, Vida, deixa eu me recuperar. Ai, de novo. Essa daí foi a de força. Essa só doeu. Deixa eu ver se eu tô mais forte agora. É, parece que eu tô conseguindo quebrar a grade mais fácil. Hum, seria uma boa. Vem mais pra frente. Agora vai ser a de resistência. Tá. Ai. Caraca, essa flecha foi bem dolorosa. Essas flechadas, cientista, ela durou um pouco tempo. É coisa de 10 a 20 segundos. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, as flechas já estão acabando já. Regeneração pra você, Gamatino. Ai, deixa eu ver. Parece que eu tô me sentindo bem mais forte. Essas flechadas antigas não estão doendo mais agora. E agora, a de vida instantânea. Ah, caraca, que top. Essas estão com efeito muito baixo. Muito baixo, que top. E a de resistência. Pronto. Essas aqui são as flechadas boas. Agora, Gamatino, vai começar as ruins. É, essas eu só senti meu coração acelerando e parece que eu fiquei mais forte. Eu acho que foi até boa. Você tem sangue aí? Porque às vezes você vai ficar fraca agora. Ah, eu tenho um pouquinho aqui de sopa, mas pode tentar, vai. Um, dois, três. E essa agora vai ser a de dano instantâneo. Tá, pode tentar então. Ah! Eu acho que essa flechada ela é forte. Agora eu não sei pra onde ela foi. Ah, onde que eu tô? Vindade! Vamos ter que levar ela de volta pra algum lugar. Vai. Cheguei. Ah! E como que ela começou? Ah, vem aqui agora, eu tô livre! Capacete! Ah, que saco. Cadê aquela cientistazinha? Eu não tô vendo ela aqui. A cientista... É, acho que ela não tá enxergando. Ela se escondeu? Ah, Rafa, você tá aqui! Ai, Vindade, para de defender ela. Tá, Matina, fica aqui embaixo que a gente vai fazer os testes aqui mesmo. Depois a gente coloca lá em cima. Estou aqui... Veneno! Não, eu vou... Ai, Vindade! Tá vendo que foi bem rápido. Decomposição! Ai, caraca! É um segundo somente essas. Veneno de 11 segundos! Ah, não, não, não... Toma a sopa! Essa... Eu não tô conseguindo. Ai, eu preciso tomar essa sopa! Eu não tô conseguindo! Tá. Agora a gente vai fazer... A... A fraqueza. Ai, vai. Pode tentar. Agora você tá fraquinha. Eu tô bem fraca já. Uma decomposição junta. Ah, não, não, não! Para, para! E agora... A melhor! Levitação! Vai pra tua jaula! Eu não consigo descer! Ah, eu vou ter que quebrar isso aqui, então, pra eu conseguir entrar lá dentro. Escuta aqui, Vindade, você poderia testar outro tipo de flechada em mim, não é? Porque essas não tá fazendo muito efeito, não. Essas daí são somente algumas flechas pra eu testar, pra ver se os vampiros, eles... É... Meio que... Se eles são imunes, sabe? Sim, sim. Olha, pode ficar aqui embaixo, Gamatina. Depois eu te levo aí. Você tem certeza? Sim, sim. Pronto. Mas antes... Eu vou ter que fazer uma coisinha. O quê? O que você vai ter que fazer comigo? Toma essas poções aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa vermelha aqui de cima. Tá, peraí que eu já tomo. Toma essa vermelha aqui de cima. Aqui, ó. Ai, tá, peraí. Cientista, vamos fazer aquele nosso teste, tá bom? Tá bom, cientista? Tá, tudo bem, vai. Gamatina. Oi. Olha aqui, rápido. Fala. Um, dois, três e... Por que vocês estão fazendo isso? Você só fazia parte do teste? Ai, toma vocês dois. Não. Ai, cuidado, ela vai usar smoke. Gamatina, você sentiu ciúmes? Ai, eu vou dar essa sopa pra ela beber na marra. Não, não. Não, Gamatina, sai daqui, eu não quero beber isso, não. Ela sentiu ciúmes, senti isso, isso significa alguma coisa. Ai, o que você tá sentindo, Gamatina? Eu tô sentindo raiva de vocês dois, pra que vocês estão fazendo isso se eu não fazia parte do experimento? Toma, tua sopa. É, isso faz muito, muito, muito bom. Isso daí responde várias questões que a gente precisava, cientista. Vamos beijar ela, vamos beijar na frente dela de novo, vai. Vai. Para, vocês dois, para, para agora. Eu não tô gostando disso, eu tô ficando muito brava. Vocês não querem ver uma vampira brava. Tá, isso é interessante, Gamatina, você tá ficando brava pelo simples fato dela estar me beijando, então isso significa que você ainda sente alguma coisa. Então o vírus, ele tá mexendo com a sua cabeça, mas o seu inconsciente ainda está... É, não foi danificado. É, meu inconsciente não foi danificado. Eu vou danificar o dessa cientistazinha que tá se aproveitando pra te beijar. Calma, Gamatina, não é assim também. Ai, calma, 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 só isso que vocês falam pra mim. E vocês dois não têm vergonha, não, de ficar fazendo tantos experimentos com uma vampira, não. E eu não consigo nem sair daqui se eu quiser. Tá, a gente vai colocar ela lá pra cima, tá bom? Tá, vamos colocar ela lá porque ela ficou muito nervosa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho